Então vamos prosseguir nosso estúdio de bifurcações homoclinicas e eu tinha expliqué na quarta-feira como reduzir no certo sentido o problema a iteração conjunta de aplicações, algum número dois na figura que vem da ferradura, que são aplicações de tipo afim que estão contraindo o verticais e expandindo o horizonteis como esse G0 e esse G1 e uma aplicação, que é uma aplicação de transição, uma aplicação de dobra definida em um pequeno dominio LU mandando esse pequeno dominio para esse dominio LS dominio que é de tamanho muito pequeno e esse parametro Epsilon Zer que é da ordem da distância bifurcação Epsilon Zer nessa direção e como a coisa é parabólica Epsilon Zerum meio nessa direção Então, obviamente, que vão criar as dificuldades Então eu introduzi na quarta a noção de aplicação de tipo afim que basicamente, digamos, são aplicações que são definidas depois de escolher coordenadas no quadrado e definidas numa banda verticale P a imagem e uma banda horizontal Q e tem um controle analítico Então, se escrevendo G0 e Y0 para escolher uma das iniciais G1 e Y1 no final Eu estava controlando, enfin, analyticamente, essa aplicação F Então, escrevendo G0 e Y1 em função das variáveis macroscopicas se estou aqui, G1 e Y0 De fato, essa ordem E depois, controlando as derivadas partiais A de A e B de ordem 1 e 2 Então, tinha a derivada, por exemplo a derivada partiais com relação à X de A isso vai corresponder de fato ou inversa da expansão horizontale como eu expliquei e de fato vamos definir a espessura do P a espessura da banda P como o max no quadrado sobre as duas variáveis Y0 e Xizum dessa derivada partiais A X que vai de fato corresponder a espessura maximale do P e também a mesma coisa então simétrica a menos isso são as variáveis de hiperbolicidade as quantias que controla a hiperbolicidade e depois tinha A YB que estava controlando a condição de cône e a distorsão distorsão de F que estava envolvendo todas as derivadas de ordem 2 mas digamos escritas assim as duas derivadas partiais de A X e as duas derivadas partiais de Y então o sub dessas seis funções e sub também sobre o quadrado todas as possíveis valores de Y0 Xizum era a distorsão ok então tinha parametros lambda ou V que estava entrando na condição de cône ok então eu quero agora explicar como a partir de aplicações de tipo afim obter nova aplicações de tipo afim então um processo uma ou método usual bem conhece natural no contexto hiperbolicidade é a composição simples composição simples quer dizer simplesmente é a composição começando com P imagino que P lini aqui diz que lini até você faze a composição e estou a intersecção aqui e toma pré-imagem que vai ser uma bonza bem fil chamar de p double lini e a imagem dessa intersecção vai ser aqui que double lini a mens feita para ser Stavl para composição, e além disso, a distorção não vai explodir, então eu vou escrever a formula para a distorção e eu a conta é um pouco longa a fazer, mas digamos a conta está dizendo dandou seguindo, e o Max de aqui é o Q D de F mais D de F e aqui é o C P mais D de F mais D de F aqui C e uma constante que depende só das dos parametros da condição de cone que vão ser os mesmos e vão ser a escolher duas ou uma vez por todas então você vê o que está acontecendo bom, tem um soupe de duas quantias que cada quantia vai ser tomar uma da distorção e vai ser adicionar um termo bom, que envolve de novo a distorção aqui mas aqui o importante é esse factor e esse factor quando você vai considerar iterados grandes você vai ter bandas muito finas então esse factor vai ficar muito pequeno então essa distorção vai ser apenas maior que o máximo das distorções e iterando mais e mais você tem boa chance digamos se esse Q fosse exponencialmente pequeno com o comprimento que não vai ser exatamente o caso a gente vai ter uma estimativa sub-exponencial mas bom se fosse exponencialmente pequeno obviamente essa regra de composição está criando uma distorção limitada que não vai explodir eu deveria ter escrito também a regra obvia para a espessura e você sempre escreveu a metade das formulas eu tenho uma simetria entre o futuro e o passado então por exemplo aqui eu escreveu uma formula para o SP obviamente vai ter uma simetria ou uma formula analoga para o SQ então o esquema é invariante quando você troca o futuro e o passado então aqui a espessura aqui é da ordem quer dizer que existe uma constância que de novo depende de UV tal que aqui é puramente o produto das espessuras dentro de uma constante ok bom isso isso não é uma surpresa é a composição usual para coisas para coisas hiperbólicas coisa mais interessante é o que está acontecendo no caso de uma composição ou outro o caso composição que você chama parabolica onde você vai então desta vez passar para essa região e então envolver o G então e você considerar desta vez ou uma composição então em vez de ter simplesmente a composição aqui a nova composição vai ser uma primeira alteração que vai ser de fato um certo alterado grande de aplicação 100g depois a aplicação G aqui e aqui e depois f de nove que é uma restricção de 8 de grande então a figura é seguindo se começa com PZR então você faz uma banda larga mas de fato você tem que pensar que essa banda é bem fina mas para desenhar a imagem aqui é uma banda KZR e como eu quero depois itera por G e vou ter que assumir que essa banda KZR está atravessando essa banda LU depois por G tu indo então tu indo para então eu vou desenhar o LS muito maior que é na realidade porque eu faço quer ou depois fazer a composição com P ou aqui é o F Z aqui é o F horizontal aqui a imagem dela vai ser parabolicale assim G ou KZR e e eu faço inversa tomando G menuzum de P ou é terreno des enio symétrico aqui e e e o F todo fazeando precisamente o desenho na situação onde é o grupo poder fazer a composição parabolica quer dizer que a situação relative do KZR e do gemenuzum de P ou metal que vai ser do intersexo do as components de intersexo e que quando vai ser tir para trajetiva vão dar duas bandas verticales que vos chamar de P menuz e P mais e tirando para French duas bandas que vos chamar de que menuz e que mais dans o total de fato isso vai produzir não uma iteração mas de fato duas componentes ou dominio dessa composição nas condições que eu quero fazer nas condições de fato vai ter duas componentes que vos chamar de F mais e F menos que corresponde ao desenho aqui e vou escrever algumas hipoteses quando a salida gelou eu desenhei a figura agora eu estou fazendo algumas estimativas então tem condições que vou chamar de preliminares para fazer isso então isso vai ter que ser chegado cada vez de fato vai estar sempre satisfeito mas é de saber que que ser muito horizontal depois tem a posição relativa ok mas primeiro tem a questão de coisa absoluta eu quero realmente que ser muito horizontal e o pu muito vertical ou g é ou a figura parabolica vem da application g mas digamos então dizer que o que ser é muito horizontal isso vai de fazer isso escrever ou lembra que ser refére a f ser lembra isso se refére à condição de fato era inclinação da imagem de uma horizontal aqui então tudo escrevendo a imagem horizontal vai ser muito pequeno muito horizontal isso seria inclinação da imagem da horizontal aqui direcção geral e lançou na primeira ordem a curva tour é muito pequeno aqui eu escrevi que épsilon zero que zero era muito horizontal e horizontal dentro desse epsilon zero que a espessura geral isso então tem coisa simétrica isso se refere a p e coisa simétrica c é uma constante depende de v ou uma veja portada tem pensar que c depende das distorções que eu tenho enquanto epsilon zero é o tamanho inicial que é muito pequeno isso é a condição antes mesmo de começar a conversar eu só vou fazer isso considerar isso se isso se for satisfet mas de fato isso vai estar vamos voltar mais está automaticamente satisfet quando a banda atravessa ele ou as outras bandas aqui pode ser bem sin ok mas eu escolher as coordenadas de jeito que a variedade instável do PU é dada por y igual zero então essa é perfeitamente horizontal não é surpreendente que quando tu me aproximando muito perto da banda horizontal os rectangles vão ficar muito horizontais isso não é surpreendente mas eu quero exigir isso mesma coisa para o PU aqui depois tem a condição de transversalidade que é um isso como eu disse vai ser satisférito isso não tem nenhuma razão isso é uma coisa a checar é uma verdadeira condição então a condição de transversalidade é estimar essa altura aqui como eu me disse o morphismo e eu vou ter constante aqui eu posso estimar seja essa distância aqui seja essa distância aqui aqui uma coisa parabolica com curvatura basicamente menos zoom e aqui essa curvatura é zero então realmente existe um ponto mais alto você pode medir essa distância e então essa distância eu vou chamar de delta de queser p que eu posso medir aqui ou aqui como eu falei então essa distância delta de zero p ela tem que seja muito maior que a espessura queser e espessura p então eu vou escrever queser p um o max de dois e para terra uma margem suficient e vou botar aqui uma potência ligeira men menor que um então queser p um aqui como eles estão atravessando o elu ou queser e p um são de fat no máximo no ordem epsilon zero então vai se ganhar digamos o factor que é no mínimo epsilon zero potência menos zero e o tem lembrar que o tignan essa constante que vou escrever que eu escrevi a vez passado então epsilon zero eta e essa constante que vem de tra aqui que n'a discuté até agora depois tignan o to que tava correspondendo a mudança de escalada do espaço de parametro finalmente o beta que não apareceu ainda mas que vai aparecer daqui alguns minutos melhor que bon ok então existe temos essa constante que den vão ser fix que é fix que é muito pequeno mas h qui é epsilon zero potentia menos zeta é muito maior que ohm ok que diz que o factor que entre 12 aqui de margem é muito grande ok bon isso é acondição alors tendo essa condição e opos de fat o calcula então não vou fazer os calculos no quadro negro obviamente mas depois de algumas páginas 10 páginas você chega a obter estimativas estimativas sobre o tamanho é fácil a espessura vai ser de novo o produto bom mas desta vez você vai realmente perder alguma coisa e você perde de fato alguma coisa que é a raiz quadrada dessa quantia aqui alors seria pzrp disculpe minhas dotações ok você simplesmente observa que como esse delta era certamente maior que p1 isso está certamente menor que pzrp um potencia um meio ok isso sugger vamos voltar daqui um momento isso sugger também as estimativas sobre espessor não vão ser exponencial por causa desse facteur que vai matar digamos a tache exponencial de crescimento mas ele vai ser sub exponencial por causa dessa formula e voltu nesse ponto mais digamos importante anotar logo que nessa composição vai ser aperdendo relacion ao produto das dilatação e contractção vai ser aperdendo esse factor delta potencia ou meio ok se vai ser un distorção des charretes crever desta veja formula para distorção que esse caso vai ser obtendo aqui um C Késar potentiel delta menos oum aqui C P oum delta menos oum isso se ou a soma de distorção não é gigantesca, isto é fica menor que... A gente vai querer guardar as distorções limitadas. Isso vai estar facilmente satisfeito, já que isso vai ser muito grande. Delta é certamente menor nessa figura que é epsilon zero. Já que tudo está acontecendo numa figura de tamanho epsilon zero. Ok? Então, enquanto essa distorção não é gigantesca, que vai ser sempre o caso, vale essa estimativa de distorção, e só para explicar que de novo é importante ter uma estimativa contrôlária porque isso faz que isso está ficando pequeno, pequeno por um epsilon zero potência etat, no mínimo. isso é, por exemplo, menor que que ser potencial e tá, então, de novo, se que ser, tá crescendo do bastante, essa parte vai dar uma série convergente, e as distorções não vão explodir. Bom, isso é a parte do controle analítico que vai ser vai ter que fazer. Ok. Então, isso são os dois, composição simples e composição, isso é a composição parabolica, são os dois métodos paraopter novos elementos de tipo a fi a partir dos antigos. Então, obviamente, no início, você só pode usar composição simples, porque você começa com G0, G1, que são muito espessos, os rectangulos correspondentes são bastante espessos, e certamente não vão atravessar, aqui, você está precisando que G0 e P1 de ser de espessura menor que epsilon zero. Até muito menor, porque delta é menor que epsilon zero, então isso tem que ser menor que epsilon zero, potencial um, sobre um, menos zero, ou uma potencial leggeramente maior que epsilon zero, que um. Então, no início, obviamente, você só vai poder fazer iterar a composição simples, bom, isso vai formar os rectangulos associados, os iterados associados a ferrador, mas depois de algum tempo, vão acabar sendo firmos o suficiente, para ter uma chance, digamos, de usar essa composição parabolica. Ok, então, agora, é o momento de, alors, introduzir os parâmetros, porque, no momento, eu expliquei isso com um parâmetro fixo. e, eu quero, eu expliquei, a vez passada, talvez eu vou botar aqui, a estrutura do espaço sobre o parâmetro, onde eu estou começando com um parâmetro, o intervalo, iser, aqui, que eu vou, depois, dividir, um sub-pédagem, da tamanho, epsilon, um, jogar fora alguns, que não satisfazem, um certo critério, e depois, dividir de novo, aqueles que sobrevivam, o primeiro teste, etc., ok? Então, sou só para dizer que, a partir de agora, tudo vai vir com intervalos de paramétro, que pode ser 8R, ou que pode ser um de esses intervalos seguintes. Então, a primeira coisa simplesmente, enfim, a primeira coisa introduzir, é simplesmente a noção de itérados, então, então, i, sendo o intervalo de paramétro, o que é isso que está nessa construção, é o que é o que é o considerar que você está mais de iterados ou I persistentes de tipo ou afim, vai ser um triple p, q, n, então, de fato P depende do parametro e o intervalo de parametro e o tempo P depende do parametro e não, tudo indicando a dependência do parametro e que é o mesmo e simplesmente a relação com N e que a restrição de G com parametro T potencia N leva ou a banda verticale P para a banda horizontale K como a aplicação de tipo affine para cada TMI para cada TMI como eles dizem ou P depende do T mas eu mesmo se anotação no indicar S e o N e o número de itérations mas o importante digamos é que é de tipo afim a condição que eu expliquei a vez passada e que eu lembrei brevemente hoje é de tipo afim e isso persiste mas é pode seguir fazer uma continuação com relação ao parametro está persistindo para todos valores do T e oas tudo pedindo nada senão a continuidade obvia com relação ao T a família GT continua mas digamos todos pedindo nenhuma estimativa com relação ao parametro e essas bom a certa altura eu vou ter que fazer contas estimativas com relação ao parametro mas isso não faz parte das hipotese isso faz parte das estimativas que eu tenho que fazer mais tarde não o N é fixo eu estou olhando um número fixo de iteração mas a aplicação depende do parametro então obviamente o domínio aqui vai ter mudado um pouco e a imagem digamos o domínio porque na aplicação de tipo afín essa o rectangle é fixo então essa par digamos essa parte aqui a parte que vai sobre isso que está fixo ok então essa parte aqui vai aqui e simétricamente isso a imagem disso e isso a imagem disso então e por isso que o P tem que variar e o que é também persistente e dizer que fica tipo afín para todos valores do parametro isso que temos na tassa inúda figura na tassa começando a perder a condição de cone ok bom além disso vai ter distorção limitada mas isso vem logo o problema é o que quero considerar todos citerados tipo afín o problema que primeiro porque eu quero estimativas uniformes mas isso eu poderia introduzir a definição mas a uma razão mais é fundamental é que tendo que eu vou provar sobre esses itérables nós vai ser por induxão e por induxão sobre o comprimimento sobre o tempo de itérasão mas para poder fazer uma induxão e entender como que esses itérables nos aparecem como composição de itérables mais simples afinal e vocês começarem com g r e depois construir mais itérables então em vez de considerar todos itérables que afín sem saber como que eles foram definidos e vou definir uma classe que por construção e sei como que os itérables são fabricados e então é uma classe que você amare de r de i que é uma classe de objets tous assim e não pré não são todos itérables persistentes de fator e vou escrever alguma as propriedades e as propriedades que vão definir a classe r de i de fator as propriedades que vou escrever é obvio que elas vão definir a classe de um único o problema é existência digamos a unicidade vai ser completamente obvio e não vai ser completamente claro que essa classe e mesmo existe digamos isso eu vou explicar depois então são condições ou axiomas para r de i são alors digamos são set um que eu vou esconder abaixo do tapete porque eu não penso explicar todos os detalhes então eu vou explicar os seis principais o primeiro é basicamente claro é que o gezer geum isto é não tudo escrevendo nessa forma mas isso corresponde a igualum obviamente estão na classe bom isso as itera so de ordem um que estão desenhados aqui em geral vai ser como uma partizão de Markov e vai ser escrevendo que as coisas básicas da application de Markov estão aqui a segunda coisa Buito Natural e que R de I é Stavel por Composição Simples Bom Si A ênfase nessa definição de I persistente é Oui É isso? Si Oui Enfase Nova Nova com relação à coisa anterior é Oui Agora Eu vou considerar o intervalo de paramétro E Eu não estou fixando o paramétro Eu considero a variação a família com t mudando esse intervalo Mas tels que l'ébrac G e o G inicial Para E O T Disculpe Eu T O Conflictuente com G Zer G Um que são Indi Saki que não tem nada ver com paramétro Mas Sinon E o Desen Eu estava com a hypersuperficie O Zer Eu passe o difamorfinismo E agora eu desenhei de novo conjunto de paramétros aqui onde aqui tem O Zer e aqui O Mais Então o GT é aquele Ok Então Staven por Composição Simples Isso já vai criar Todas iteras possíveis do G Zer G Um Isto é toda classe de Rectangulos associados a ferradura initial ou K Ok Então já vai Alors Condição Seguinte E E O Péder Estimativas Alors Uniforme Isto É De Non Vousson Estimativas Que Vous Mentionnez A Ultima Vej Con Relation A Lambda Ou V D Uniforme Isto Que Estou Fazendo Exatamente Isto Primeiro Provando Que Kando Vasse Fasse Todas Compositions Possíveis De G Zer G Um Sodes No Moment Compositions Simples Et Pour A Men Hyperbólico Vasse Estava Bastante Claro Da Justimativa C'est Também Ben Conhecido Por Razor G Reich Que O Lambda Ou V Que É Uma Condition De Cone Escolier Da Initial Men E O D Non Vão Explodir Entra E Vous Escolier O Zanda Ou V D Ou Mavez Portanto Con Alguma Margem Para Pé Pé De Pé 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 Degam O Taman Du Valores Qui Fonction No Caso Da Classe Criada Por Géser Gé Ou Por Compositions Simples E Depois Taman O Dabro Digamos O Dobro Para Distorsan Moudando Un pouco Os valores Par Lambda Ou V Para Dar Un Poco Mais De Margem E O Fas Ir E Depois Et O Pé Dindo Na Como Axiom Aqui Que as Estimativas Ten Que Ser Uniform Alors Uniform Con Relacion Também O Parametro Qualquer T Para Qualquer T No Interval I Ou G T Potencia N Como Application Tipo Affine T Satish Fazer Es Agis Timativas Depois Alors As Condições Que O Chamil Preliminares Isso E Voo Impor Isso Na Para Composição Parabolica Alors Isso É Uma Condição Que So Acontece Quando Vassa Est Accusando Essa Région Elu Ou Eles E Sa Condição Quando Vassa Éta Considérando P Ou Que Questa Outro Lugar Ou Que Por Exemple Por A I Ou P Por A I Ou Longe Du Eles Essa Condição Existe E Sa Condição Existe Quando Cruzar Elu Eles Lá De De Fá Tudo É Uma Coisa Me Para Ser Complétamente Rigoroso Que Que Vassa Faz Vassa Primero Es Cone Um Rectangulo Que Vous Chama De PS Que Un Rectangulo Que Obtire A Partire Do Gezer Geum Initial E Que Menor Que Vai Contair Essa Lingua LS Aqui Ok C Itera Ou Aqui Vai Ser Itera O Gezer Itera Négativamente Ou Gezer O Numero Vech Suficient Até O Numero Massimal Para Contair LS A Vech Seguir Ser Film Demais Então A Especiar A De Orde E E 0 Vassa Faj A Mesma Coisa Do Outro Lardo Vassa Chama Isso Que Ou Ok Tant Também Des Especiar Epsilon Zer Esse Feu Obtire Do So Itera Do Geum So Geum O Numero Adequado Do Vez E Essas Conditions Acontece Si Que Ta Contire Do M Que Ou Rectangulos Que Poster Assigne Dentro De Que Ou Ou P Dentro De PS Sinon Dans M Conditions Essa Conditions Non Existe Sinon Si Ok Alors Depuis Et Stabilidade RDI Estable Por composição Parabolica Subcondição Parabolica Conditional A Condition Transversalidade Transversalidade Que Eu Explico Isto é Alors É Un Poquinho É Quasi A Coisa Que Eu Explique Antes So 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 Parabolica Parametri I Então De Fat Vamos Definir Uma Relacion Transversalidade 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 Então Dado P0 Q0 N0 P1 Q1 N1 Que já pertence A RDI E tal Que Késar Contido NKU E P1 Contido NPS Isto é Eles vão Cruzar As bandas LS LU Então É Vou Definir Uma Relacion Que Vou Notar Transversalidade Indicio I Para Que Vai De Fato Depender Do Interval I Isso Significa E Não quero dar A definição Exacto Que Aparece No Preprint Porque É Bastante Complicado É Complicado Para A De Obter Certas Propriedades Que Não Poder De Qualquer Jeter Provar Aqui Por Falta De Tempo Então Como São Détal Que Realmente Deschar Abaixo Do Tapete E Vos Soda Ou Equip A Definição Cert Digamos Que Aparece No Pepper Uma coisa Que Geométricamente É Realmente Équivalente 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 Isso Significa Que É É Deltas Que Considere E Para Tens Do Valor Do Parametro E Tempo Que Ficar Maior Então Desta Que Cuidado Porque Não Tempo Como Ante Ou Peum Potencia Ou Menuzerta Ou Quezer Potencia Menuzerta Mas Também Tempo Interval Oui A Especial Comprimante Ou Du Aparece Agora Ok Por Que Que Le Arrasan Intuitiva Mench E Tu Con Quezer Aqui Ou A Imagin Versa Du Peum Aqui Mas Agora Comparam A Position Relativa Das Coisas Estão Smechendo Alors Vai Sair Contas Complicadas Lêve A ver Que Nus Caso Que Import A Velocidade De Fatou E D Ordem De Oum Digamos Isso Para A Situation Initial Si Vase Compar A S A Cour V Con S A Velocidade E De Fartou Da Ordem De Oum Mas Eu Ponto Que Agora Es Rectanglos For Un Criado Por Un Proces Bastante Complicado Então E Nada Claro Digamos Que Nesse Nive Aqui As Fronteras Digamos Que A Velocidade Do Movimento Não É Tant Claro Importante Pensar Que De Fartou Essa Velocidade Da Ordem De Oum Car Dizer Que Quando T Vai Percorrer I Ou Delta Aqui Vai Mudar Por Uma Quantia Da Ordem Do Comprimento De I Então É Bastante Ser Razoável De Pedir Que O Delta Certamente Fica Maior Que Esse Comprimento Sinão O Valor Do Delta Ia Mudar Por Um Factor Significativo Dentro De I Essa Condição É Para Garantir Que Basicamente O Delta Vai Ficar Da Mesma Ordem Em Todo O Interval I Você Falou Que Essas Faixas P0 Que 1 Si Criadas Num Processo Interativo Si Vão Ter Velocidade 1 Ou As Que Interessa Si E Estou Dizendo Que Isso Vai Acontecer Para Aquelas Que Estão Cruzando É Um Poco Súptil Porque Digamos Quando Você Está Olhando Essa Figura Isso Vai Acontecer O Ponto Que Existe Faixas Digamos Eu Faço Um Pequeno Comitário Mas Sem Explicar Demais A Própria O Proprio Fenômeno Aqui De Quasitagência Aqui Está Criando Num Certo Sentido Uma Raiz Quadrada Ok Que Está Criando Uma Velocidade Rápida Ok Mas Então O Ponto Que Essa Velocidade Rápida Completamente Diferente De Um Vai Acontecer Depois Che Outro Lugar E Depois Vai Mouser Controle Da Recorrência Do Lugar Critico Nel Mesmo Que Vai Fazer Que Esse Phenomen Vai Se Atenuar E Quando Voltar A Considerar Isso Já É Por isso Que São Estimativas Complicadas Escondidas No Momento E E De De Justificare Por Que Bota Esse I Aqui Então E Dizendo De Fat A Velocidade Vai Ser Um mas isso é certamente não obvio nesse momento e de fato ainda não escreve o número suficiente de coisas para justificar digamos e eu espero que expliquem em particular mais uma nossa 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 regularidade que de fato isso permite demonstrar isso a velocidade a velocidade a velocidade como explique a velocidade a velocidade dessa curva com relação a essa é um e por digamos essa pode escolher ou parametro exatamente um mas o ponto que depois vai ser criou e vai ser que digamos nessa figura vai ser a curva de referência que está lá a curva verde também verde aqui então a velocidade isso com relação a isso é um mas a velocidade relativa disso com relação a isso não é tão fácil a controlar e do mesmo gira a velocidade relativa disso com relação a isso tem que mostrar que essas velocidades são bastante pequenas bom ok então isso você espera que tenha faixas de evolução com velocidades muito altas reiteradas a velocidade grande não vai aparecer não vai aparecer quando estou interessado nelas digamos de fato digamos eu vou mais tarde escrever alguma coisa uma estimativa mais precisa mas eu tenho preciso de mais terminologia mais coisas e eu volto nesse problema então isso é basicamente a noção de transversalidade como eu explique tem condições técnicas que eu não quero entrar que tem que modificar leggeramente essa definição mas basicamente isso é que é a definição de transversalidade então é falta uma condição disculpe a última ou último axiom para RDI é que qualquer PKN RDI ou M maior que 1 é obtido por composição simples ou parabólica a partir a partir de elementos a partir de elementos mais curtos ok bom então como eu falei a unicidade a unicidade é clara porque isso tudo dizendo tem que obter as coisas por composição simples e parabólica e aqui tudo dizendo é estável por composição simples e parabólica sabendo que a composição parabólica é submetida da condição transversalidade então obviamente digamos se a classe RDI existir é formada a partir dos elementos iniciais fazendo todas as composições que são permitidas por R2 e R5 isso está claro por que a existência da classe não é tão clara porque não é completamente óbvio que fazendo isso você vai respeitar essas condições R3 e R4 ok então basicamente a existência infelizmente a prova da justificação não é simples digamos ela passa por todo um processo de indução e de fato passa também por checar o número de propriedade mais interessante de fato que você vai explicar mais tarde durante essa aula então se a composição parabolica é permitida de nos sentidos quando a condição transversalidade é satisfaite e tudo de fato botando o novo elemento os dois tem dois p mais e p menos e tudo botando na classe então tudo adicionando o elemento na classe cada vez que eu penso isso é a regra só que digamos essa propriedade não é não é então porque isso é necessário só para falar de composição parabolica e isso também se a distorsion começa a explodir e não você controla mais nada ok então bom então isso é um processo de criação de iterados assim mas digamos que é no momento condicional a satisfazer essas condições tal vez uma observação inicial duas observações iniciales a primeira coisa que o caso i igualizé é fácil o caso do intervalo inicial por que eu botei aqui precisamente o iser eu expliquei que o delta é sempre menor que iser então quer dizer que isso nunca é satisfaz para o intervalo inicial no intervalo inicial eu botei a condição de transversidade de um jeito que certamente não é satisfaz quer dizer que eu penso logo que serve da composição parabolica quer dizer que nesse caso eu vou so poder usar composição simples e nesse caso eu já sei que composição simples satisfaz do raca sem sem oliar a parte de dobra ok bom então isso é bom isso não adianta muito porque obviamente a gente quer oliar composição parabolica o outro outro ponto importante é de olhar essa definição e de ver o que está acontecendo quando eu vou diminuir ou aumentar os três coisas aqui você observa uma propriedade que eu chamo de hereditaria digamos se você toma que é zero contido em que é zero tilde p1 contido em p1 tilde i contido em i tilde ok então se você tem que é zero tilde transversa a p1 tilde então isso vai implicar de fato que isso vale bom é um pouco o jeito que eu me disse e eu fiz os calculos tomando a distância interna isso é para a parte de Késar e P1 quando você está descrescendo Késar P1 você está aumentando o delta e do outro lado o i que aparece quando descresce isso fica menor então isso fica mais fácil de satisfazer e também os parametros você tem que checar isso com relação aos parametros e tem menos parametros a checar ok então está tudo em favor então você está ganhando digamos isso vale transversalidade está ficando mais fácil de satisfazer com rectangulos mais finos isso não é muito surpreendente e também com intervalos mais pequenos em particular isso vai implicar que as classes como consequência a dir as classes RDI vão ser crescente e quando i é maior que i tilde não i é menor que i tilde a disculpe vai compter mais iterados mais por que vai acontecer que essa condição vai ficar mais fácil de ser satisfaz tampouco de acontecer em particular e assim que as classes vão começar a ser criadas e ou criadas logo a classe associada a ferrador no ponto inicial e depois de reduzir bastante o intervalo de parametros se vão começar a descobrir a certa altura que essa condição vai ser satisfaz com tomando oi reduzi oi o suficiente então lá você começa a criar realmente novos iterados ok deixa introduzir um pouco de terminologia relacion a essa situação então e eu não vou fazer a prova da existência e vou indicar o princípio porque a prova é bem longa mas é o princípio da prova digamos e o princípio dupla induxão sobre o nível do intervalo e isto vai vai assumir que vai assumir já criou as classes para todos os intervalos maiores em particular para o pai ou intervalo da geração anterior e e depois do intervalo de parametro o intervalo ali então você já criou digamos o RDI tilde e você vai additionar novos intervalos nessa classe e depois sobre o comprimento n o número de iterações comprimento o número de iterações no intervalo pqn começando com os n mais curtos bom isso obviamente não é uma prova isso para digamos o ponto que vai ser nessa induxão provando no mesmo tempo ou mancha de coisas infelizmente não dá para provar separadamente para induxão uma propriedade e depois da outra você tem que enfrentar todas as propriedades que vai ser que a provar porque você está usando algumas propriedades para provar outras e digamos não dá para separar as propriedades e provar separadamente eu vou mencionar algumas as propriedades daqui um momento dessas propriedades que não as propriedades são primeiro os axiomes eu mencionei essa classe tem satisfazer essas propriedades mas a classe vai satisfazer muito mais as propriedades e essas propriedades são usadas na induxão então uma questão paio de pê de pê então eu estou no maté lá c'est r2i paio de pê primeiro pê tilda contém p e diferente de p e e se vai se vai se vai se vai tem nenhum intermédio e se vai 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 entre os dois então ele tem que ser igual a um 12 dois ok bom e um rectangle maior rectangle maior que p p tilda é um rectangle maior que p e então eu não não eu tudo dizemos na outra direxão que p é um filhão p bom p é um filhão tem ou ou pai não uma direxão é único mas na outra não é ou filhão de p p bom isso é ou uma terminologia sim digamos o ponto que eu penso falar disso para o skê também é por isso que eu menciono digamos isso é rectangle entre os triples que eu ter fal tem essa relação par os p e essa relação par os que se eu pensamos do ponto de vista da iteração aqui o tempo n então seria de p para o que o tempo m então o pai é alguma iteração inicial aqui ou p tilda aqui ou tilda aqui em conta se tivesse e o voutar também que na outra direxão dessa vez estou falando do pai par o que tilda saindo daqui e chegando aqui ou usando isso nas dois direxão e por isso que estou especificando o pai para dizer que é desse lardo que estou olhando do estou olhando do outro lado estou falando do que ok outra terminologia eu vou usar esse simbolo para composição simples e esse simbolo quadrado para composição parabolica ok esse simples parabolica aqui de fato eu geral eu pertenço isso porque o resultado da composição parabolica são dois p mais e p menos então eu vou escrever p mais p mais n mais pertence a isso talvez às vezes o esquerdo é boto igual isso quer dizer que é um dos dois ok alors um pouco mais de terminologia que é útil para seguir é relacionado eu vou chegar eu estou chegando a noção fundamental de intervalo regular e o test de fato a noção que eu mencioné a vez passada na quarta feira era fortamente regular regular e vou falar dire segundo e uma coisa essencial nessa escolha de parametro mas que é muito quantitativa e digamos que que vai fortemente regular como o nome implica e uma coisa que é mais forte mais restritiva que ser regular regular é a coisa que vai importar para mim e de um ponto de vista qualitativo e a coisa essencial então uma propriedade do intervalo de parametro é regular e vou logo então e vou explicar então antes de falar de intervalo regular eu tenho que introduzir mais algumas definições então a primeira definição são sobre as posições relativas de que ser peum e vou já falar da transversalidade e é fixo o intervalo de parametro e estou na situação de um que ser e um peum e vou já mencionar isso já foi definir que se chama e transversal quando não é e transversal tem duas possibilidades tem uma coisa ainda com que ser que é ou e peum mps ok então eu estou sempre abusando isso seria g- realmente mas eu sempre esqueço de botar o g- e eu penso sempre como eu expliquei fazer o desenho seja como aqui o desenho está aqui em l-u ou poderia fazer tomando a imagem por g em l-s e e realmente a posição relativa de g- ou de g- p- então isso é a posição de transversalidade e quando não transversalidade tem duas possibilidades tem a posição assim separado então g- 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 um p- não intersexualidade que é zero eu estou chamando i separado alors i separado porque isso tem que valer para todo t tem sempre o parametro então quando eu tenho intersexual vazia para todo o valor do parametro então eu vou chamar de i separado e o caso que está sobrando eu vou chamar de posição i crítica e o caso que não é i transversalidade e não é separado quer dizer que vai ter algum tipo de intersexual aqui bom várias posições digamos typicamente isso é posição e crítica ok bom isso é uma coisa então depois quero definir uma noção de crítica lidade no momento uma noção de criticalidade que envolve dois rectángulos um queser e um p1 eu gostaria de definir uma noção de transversalidade e de criticalidade que só envolve um rectángulo então isso 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 seguinte então isso permite que para certos valores de parâmetros sim transversal mas para outros não sim absolutamente e tudo que não é transversal não é sentido que é o sentido forte que não é transversal não séparado não sentido forte também porque é tudo que está sobrando então alguns rectangulos verticais p vão te fazer melhor que os outros tem vários todos ser bons vamos a de i décomposição de p e quando eu penso substituir para p ou uma coleccion de rectangulos mais finos sem perder nada do conjunto stable isto é uma partição um conjunto finito então denam p p n r i então s é também isso é finito familia finito m r i tal que os p alfa são contido m p dix 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 e quando estou olhando alors eu vou olhar o conjunto stable lambda se lembra que lambda é o conjunto invariante maximale invariante eu não conheço lambda mas digamos eu posso considerar o conjunto stable estou olhando a parte que está em p estou dizendo que toda esse conjunto está a parte que está em p está 1 2 p alfa isto é eu vou fazer um desenho os p alfa bandas verticais sub bandas verticais do p tudo simplesmente dizendo que a parte que está sobrando vai escapar no futuro a parte que não iria escapar então eu estou olhando um conjunto que é conjecturalmente de tipo sel então não é surpreendente de ver a maior parte os pontos escapar mas isso estou pedindo aqui que toda a parte do p que não está em p alfa vai escapar então é não tudo interessante não está envolvido da dinâmica então substituindo p pela conexão do p alfa e não perco nada da dinâmica em tempo positivo a uma definição simétrica para que mas desta vez eu vou olhar o conjunto instável isso é uma i-décomposição e obviamente a uma i-décomposição mais natural que as outras a pris 1 que seria a i-décomposição pelos filhos os filhos são os p alfa mais grossos que eu penso tomar por definição de filhos aqui para não ter nenhum intermediário aqui então se existe uma i-décomposição e a décomposição pelos filhos primeiro em geral não todos rectangulos p tem uma décomposição isso não é eu vou dizer que p e i-décomposável se existe uma décomposição i-décomposição isso não existe sempre não não os e-décomposição são maiores que n tudo é rendu mais para quando é mais fin ou automatic a mais o número de itérassas é maior sim os n alfa são maiores que n porque p alfa é menor que p não mas é automático é automático porque quando você terá n vezes você obter uma coisa que ainda não está cobrindo toda da parte ok então décomposabilidade si não ok só uma observação eu pedindo que a décomposição seja finita não é nada obvio a priori que o número de filhos de um rectangle dado é finito isso de fato vai ser verdade mas bem a frente a priori o número de filhos poderia ser infinito é nesse caso não vai ter décomposição isso seria outra razão para não ter décomposição porque se tem o número infinito de filhos certamente vai ser lão pode considerar uma décomposição mas tem outra razão é ter uma coisa feia numé ou vai ser não vai ter né eu certamente existem rectangulos que não são décomposáveis mas o ponto que aqueles que importam vão ser décomposáveis então mas duas disculpa pelas definições mas realmente são conceitos muito útidos que vão manipular um bom número de vezes agora com essa nos décomposição continuando com p qn mr de i e vou dizer quando que o p ou que que digamos que q é i transvers agora sem referência a um outro rectangulo q e i transvers definição si seja o caso trivial que non intersecta o q ou quando que está por aí e vou sempre dizer que i transvers seja o caso interessante e o caso onde que vai ser contido em que ou em particular não pode ser maior que ou que ou que ou c rectangle ou aqui então dizemos seja ele não corta ou que ou seja ele vai estar tão firme que vai estar dentro do que e e nesse caso e nesse caso é só nesse caso existe essa condição existe uma ideia composição de PS do do outro tal que alors que vous chamar de P alpha qui alpha en alpha tal que 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 PS et S c aqui E ele tem uma décomposição sim e se definiu lida composição para elementos de R de I si o PS pertence ao R de I zero o PS Q S N S e tamén P U N U eles pertence a primeira algebra a primeira a primeira classe que vai ser construído só por composição simples para o GZR e o minicilio então eles estão uma vez para todas todas classes que vão construir com todas boas propriedades ok então eles estão aí de fato então existe uma décomposição de PS tal que Q fica transvers ou Q e P alpha são I separados e o quero evitar a posição crítica ok e o fazê-me um desenho aqui é mais fácil ver o que significa o desenho seguinte lá eu vou ter tomar o LS bem grande para fazer o desenho o LS estava aqui então o PS é um pouco maior mas aqui o PS e estou no caso de Q e continue em Q quer dizer que você pode tomar a imagem pelu G a imagina pelu G e uma coisa que está assim isso é o G de que a lingua respeitar minhas cores isto é laranja e verti varidade stable laranja verde varidade stable então o G de que está aqui o PS está assim então no momento obviamente o G de que não é transverso ele está atravessando o PS no meio então e vou começar a fazer uma décomposição e vou tentar cobrar obviamente vou fazer um desenho que facilite a minha vida mas geral vai ser mais fundos eu poderia ter isso de fato não seria por causa desse exponente ETA no momento o DELTA ainda está na mesma ordem que essa distância isso então eu teria que refinar mais isso mas obviamente eu posso dividir mais isso e vou pouco a pouco diminuir o tamanho aqui sem diminuir o DELTA que está fixo agora e vou acabar sendo transverso então obviamente eu tenho que dividir mais isso mas vou acabar vou assumir que isso já é transverso isso vai ser um primeiro P alfazer digamos o primeiro aliste o segundo aliste é segundo aqui não é transverso de novo então eu vou continuar e dividir de novo e ver se eu consigo transversalidade pode ser transversalidade ou pode ser como esse aqui séparação aqui é séparado ok eu quero conseguir no final a separar ou ficar transvers a qualquer um de esses rectangulos mais finos que aparecem ok eu quero conseguir isso sem perder nada do conjunto stable não pode ser sobrar alguma coisa aqui no meio que não tudo ok é uma condição é uma definição é uma definição é a coisa boa da definição é que conséquência digamos ou só para nos certos sentir do ver que as definições que funciona se que é transversalidade se indo essa definição então o p que corresponde ao que é idécomposável então por que e eu penso précisamente usar bom aqui era o p que estava indo sobre o que a parte do conjunto invariante que você não quer perder é aquela que sai de p do p original que parte que é não digamos isso é o conjunto que vai para lambda tem órbitas que vão embora e essa não vou tentar analisar as órbitas que saem da união v eu tinha o lambda inicial era o maximal invariante aqui não não aqui estou olhando a parte do conjunto que está em p mas eu não estou pedindo ficar em p estou só dizendo eu estou olhando a parte do conjunto que me interessa ok que está em p estou dizendo se a órbita fica no futuro não escapa no futuro isso é condição se a órbita se o ponto está em p e a órbita não escapa no futuro então esse ponto de fato está algum do super alfa então não estou perdendo nada e substituir o p com o super alfa estou só perdendo órbitas que escapa então órbitas que qualquer gente nunca procura analisar ok então deixa voltar aqui então estou com conjunto p eu quero mostrar que non disculpe p vertical ou p horizontal ou p e aqui estou fazendo expresso ou p aqui a imagem era o que e depois o g de que ok então tem primeiro bom des 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 enjar o que aqui alors bon ici isso é mais rectangle ou aqui então tem tem um caso trivial onde tem que que encontre ou que ou o que primeiro que 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 encontre o que ou então ele está digamos acima então é fácil nese car tem os dois as duas imagens aqui lá eu vou les a figo aqui ou que está trafessando nese altura essa parte está escapando directamente nese et é un nome import a parte que intéresse a des selado ou des selado e isso corresponde a fazer uma composition simples ou uma interação só então eu vou ter só dois pedazos nese caso nese caso son dois pedaz alors port de fato e vou chamar esses filhos que eu criei de filhos simples são aqueles que são associados a uma composição para uma itéração a mais isso sempre existe tudo bem e se o que estava fora do que é os outros pontos estão escapando então de fato eu tenho minhas décompositions e uma décomposição meio trivial se você quiser e uma décomposição se o que está agora atravessando essa o que o que estava aqui atravessando essa língua aqui então de fato essa parte aqui de novo lá tenho uma parte do conjunto que vai de que já imagina agora essa aqui que não tem uma parte disso não vai é que par ok então eu tenho que agora eu vou ter ainda os filhos simples a parte que está aqui continua existindo e essa continua a criar os dois primeiros elementos de décomposição isso continua mas mas agora é vou ter que os re rectangles aqui mas agora é recomposição parabolica e os tou con g de que e os p alfa que aparez aqui qui sont imposissants alors quando é separado tudo bem não vai ao contra a parte conjunt o stable que está re aqui não vai se refletir no p porque o p ou que não encontro essa parte ok alors primeiro outro lado quando eu tenho um p alfazer como aquele aqui eu vou fazer a composição parabolica isso vai criar já o do que isso é bem fininho aqui seria um p menos alfazer aqui vem da composição parabolica do p com esse p alfazer que está aqui ok eu faço isso para cada um dessa décomposição e como era uma décomposição do p s eu capturé todo o conjunto estava aqui então no final eu capturé todo o conjunto estava no p porque tinha que estar sempre seja aqui seja aqui seja aqui ok bon então disculpe o que causa que você finalmente consiga que seja finita é o fando la carbonicidade ser mais importante no momento eu acondição e você ainda não que a descomposição aqui seja finita porque aqui era finita que não o objetivo do ponto de vista do espaço de parametro. Se sair fora, é bom. Sim, sim, podemos fazer hipótese globais que dizem que as órbitas que escapam vão se comportar de um jeito contrôlado. Vamos ao contexto do Isto do Aki, e dizem que o que é que escapam é um outro olhão do Aki. Então, definição. E vos dizem que que é e crítico, senão é transverso? Bon, Isto é fácil, como definição. E transverso. Alors, a definição fundamental, nos sertosentios, e S. E vos dizem que é e bicrítico, si P e K sont icríticos. Então, você vai ter que pensar que isso corresponde a um pedaço de dinâmica de P para que do lugar, do uma região crítica, que não está realmente definindo, ou uma região crítica de volta de la mesma. Então, isso é o inimigo. Você não quer que a região crítica, voltar de volta de la mesma. Você definiu o que é esse crítico? O que é que é isso? É sempre que se passar do futuro, eu posso trocar tudo. Digamos, eu falei, eu estou dando a metade das definições, e tudo simétrico entre o passado e o futuro. Não, mas é verdade que isso é que é... Ah, não, não, é realmente... Não, é realmente, eu vou dizer, as duas direções do termo, elas são independentes. Digamos, a priori, vai ser... Não, não, é... Vai ser olhando no futuro, ou no uma direção, ou não passando na outra, elas são independentes, realmente. Então, isso corresponde a uma recorrência. Você não pensa nisso como uma recorrência de fato, digamos, moralmente, o P está aqui, o que está aqui. Tudo dizendo o P é crítico porque existe coisas assim. Ok? E o que é crítico porque existe coisas assim. Então, você está dizendo aqui uma região que eu vou chamar de crítica, perigosa, no mínimo, para dobras. Aqui também. E, bom, e daqui para lá, são N iterações. Então, eu vou, da região crítica, para ela mesmo, N iterações, isso é ruim. Ok? Então, eu não quero, demais elementos bicríticos. E a definição é a seguinte, de fato, e vou dizer que I é regular, então, aqui, finalmente, entra o parametro beta. Beta é uma constante maior que 1. Beta é maior que 1, disculpe. E beta menos 1, que é a menor que 1. Então, eu vou dizer que é uma constante que, digamos, e vou dizer um pouco mais a respeito na segunda a fazer. mas hoje é só um número que está escolhido ou uma vez portadas, e vou dizer que I é beta regular, se qualquer pqn que é bitrítico satisfaz que p e que são muito finos. Então, muito finos quer dizer que p é menor que a potência I, potência ou uma potência maior que 1. Então, p é muito menos mais finos, beta é maior que 1, muito mais finos que I e que é tão mesmo. E isso para todo TMI. Ok? Bom, eu vou definir isso. Eu vou definir isso, mas eu vou testar que eu quero realizar, os intervalos que eu vou guardar, tem que satisfazer essa condição ou uma vez que eu vou explicar como escolher o beta. No momento, pensar que beta é maior que 1, mas não muito maior que 1, mas, bom, é fixo. Então, isso é o teste, se existe bicriticos que são gordos demais, gordos no sentido da espessura do P ou do Q, então, eu jogo fora o intervalo de parametro. senão, tudo satisfazer. Obviamente, toda dificuldade vai ser mostrar que tem bastante intervalos de parametros que são regulares. Isso não é tudo, afirmando nada. Nessa altura, isso vou passar boa parte da aula de segunda para explicar como mostrar que tem bastante intervalos de parametros regulares. Mas o importante, então, é que essa condição permite realmente descontrolar bastante coisas. Então, eu deveria dizer, agora que eu expliquei o teste, em particular, quando eu estou procurando construir essa classe R de I, como é por induxão que eu jogueu fora os intervalos que não são regulares, eu estou assumindo que é o pai de I e esse intervalo é já beta-regulado. Digamos, para construir essa classe, há uma hipótese que não tinha mencionado porque não estava definida ainda, que é o intervalo sobreviveu até lá, isto é, o ítido a passo ao teste, e depois, o ítido a foio dividido em pedaços menores, é para esses pedaços que eu vou construir essa classe R de I. Ok? Mas para checar todas essas propriedades que eu falei para R de I e eu vou ter que assumir de fato que é beta-regulado. Bom, porque isso é bom, em particular, é que quando P que I N é e desculpe, P é suponha que P seja I crítico e suponha que P não seja muito fino para alguma valor de T P não é muito fino. Então, que vai ser sabre? Vai ser sabre se é beta-regulado, assumindo a beta-regularidade, vai ser sabre que que não é I crítico. Isso por definição. Por definição, isso quer dizer que que é I transversa, é definição de I crítico e isso. E isso quer dizer que P é I décomposável. Isso que explique logo antes. e isso realmente a propriedade talvez mais fondamental entender. essa é que você que você está com um problema digamos de transversalidade que você vai chegar com as parabolicas assim. E você pode refinar ou P verticalmente. Essa décomposição permite fazer o refinamento vertical do P isto é olhando mais longe no futuro. Isso quer dizer o refinamento vertical quer dizer fazer uma extensão mais no futuro. Então uma vez que está mais chino e o pensou de novo considerar o problema da transversalidade dessas coisas parabolicas que estão chegando. testar de novo. Alguns vão ficar transverses depois de refinamento outros vão continuar críticos e aqueles que continuam críticos se é bêta regular você pode continuar a décomposição etc. Então isso é realmente importante entender digamos é necessário que essa condição de regularidade é absolutamente crucial. Então o é condição é gordo mas que é um processo que vai diminuir à medida que você avançar vai diminuir e essa condição é mais fácil de ser satisfaz etc. bom isso acontece naturalmente quando a hiperbolicidade é mais forte do que a parabolicidade da refurtação não 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 é você ter jogado fort alguns intervalos digamos definitivamente vai ter intervalos não regulares isso isso e você ter que explica não que que acontece em de que a certa altura vai se pode pensar que é difícil é é fácil de explicar isso na segunda a fazer porque você realmente passa bastante tempo e tentar explicar por que existem esses intervalos regulares e ou a condição mais forte que é fortemente regulaire que vai entrar mais quantitativa mas isso vai ser realmente o assunto da aula de segunda então talvez mais forte mais forte mas digamos dominar mais digamos uma outra formulação que não é equivalente que eu estou tentando de fato evitar e que a geométria diger mais que o fenômeno de tergência digamos eu aceito considerar essa discussão quando isso atravessando e até certos pontos botando as hipotese aqui para não considerar que seria essa discussão onde eu estou conduz as parabolas collidinhas que seria imagem direta imagem inversa e eu teria discutir o schéma de intersexão nessa figura isso poderia digamos de fato se você sai do schéma de dimension que eu menciono nisso a condição ds quadrado maj d ou quadrado essa figura sobre dimension initial quando eu vou nessa região realmente aqui e não poder evitar de considerar isso porque de fato nessa região a condição de regularidade que aparece aqui eu não consigo satisfazer está é uma condição forte demais então essa condição permite evitar essa discussão até certo ponto e só considerar essa discussão bom isso é uma simplificação mas basicamente é isso que está acontecendo mas a ideia que seja sempre básico só que esse mecanismo de prova não seja cada vez mais difícil certamente eu não pretendo saber realmente provar alguma coisa aqui mas digamos isso não está dizendo que isso está falso nessa situação é terrível que realmente começar a lidar nessa situação e não se fosse uma vez obviamente a gente sabe mas o problema é essa situação acontecer em todo lugar até certos pontos ter contrôlado isso não está fácil bom como eu falei eu acho que a parte de aplicação com pequenos parâmetros é bastante então eu vou mencionar agora alguma então na segunda eu pretendo tentar explicar coisas a respeito dos parametros isto é porque essa condição de regularidade pode ser satisfaz para bastantes intervalos e nas últimas aulas na quarta e na sexta semana que vem e vou mencionar as consequências uma vez eu vou conseguir construir parametros regulares então com essa classe R de i para uma sequência de intervalos i descrescente que vai ser têm a partir daqui ok então isso é para a semana que vem para o fim da aula hoje eu quero mencionar como eu falei eu não vou provar a existência dessa classe que eu vou fazer agora é mencionar algumas propriedades da classe que vai se estar mostrando junto com a existência então como eu expliquei a um esquema duplo de induxão sobre o nível do intervalo e também sobre o comprimento ou o número de iterasões dos elementos pqm ou inter ou n e pqm nessa induxão é mostrando muito a propriedade no mesmo tempo então eu vou mencionar todas mas eu vou mencionar as mais significativamente então uma digamos não eu vou uma e sobre a espessura espessura e bom se você existe uma estimativa que é seguindo como constante também ok mas nós temos um potência gamma e o gamma que está saindo naturalmente e o gamma que é log 13 sobre log 2 então uma constante que é menor que 1 mais que é positiva então uma estimativa sub exponencial isso não é para dizer que não vamos ter exponentes de li apun of positivo a certa altura vamos ter mas essa estimativa é uma estimativa uniforme com relação a n isso é o pior 15 e o pior que não há nenhuma medida de digamos implicita aqui ou uma medida uniforme sobre todos itérados vão se construir assim então é uma estimativa sub exponencial então eu não quero provar aqui de novo é basicamente relacionado à relação que a gente escreveu antes isso era menor do fato que p0 p1 1,5 basicamente relacionado com essa estimativa essa exponente aqui tem que trabalhar mais que isso basicamente é 1 mais 1,5 é 1 mais 1,5 é 3,5 sim absolutamente mas é um pouco mais subtil porque depende do tem o n0 e o n1 que aparece aqui depende do valor relativo de n0 e n1 que temos discutir então eu não vou fazer a prova mas digamos isso não está muito surpreendente com relação a isso isso é uma propriedade uma outra propriedade que eu não vou demonstrar mas eu tinha planejado de demonstrar mas não dá tempo eu prefiro apresentar outra coisa se p e o filhio o filhio não simples isto é simplesmente se obtiver para uma composição para comprimir um de p tilda alors denom p tilda 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 n tilda pertence a r de i então existe p um que um n um tal que p tilda n tilda n tilda para uma certa composição parabolica a priori no início parece obvio mas não é digamos essa prova não é tão curta assim o ponto é seguinte nos serem sentindo temo p ou que então temo aqui um pedaço inicial n tilda que correspond ao pai ou aqui ou n correspond à iteração completa inicialmente a única coisa que você sabe é que pelo axiom que eu acho que é a r6 você pode decompor o p em dois pedaços mais curtos mas ninguém está dizendo que um dele é o pai então poderia ser uma coisa assim e depois você tem que finalmente mostrar que existe um argumento mas um argumento quita uma página digamos não é trivial é uma propriedade natural é uma propriedade que facilita muito a vida mas digamos é uma propriedade que tem ser provado eu quero acabar a aula hoje com um teorem de estrutura importante que de novo vou enunciar e non provar mas é um teorem muito importante para sobretudo a aula segunda mas é um teorem de estrutura sobre você vai considerar um pequeno que está em R de I e que foi criado em R de I isto é ele não está na coisa anterior onde I é o pai de I obviamente o I não é o intervalo inicial I é já o intervalo mais avançado ok então então começando aqui o teorem diz a coisa seguinte existe uma decomposição canônica desse elemento então existe o interro k elementos alors pzr qzr nzr at pk kk nk alors esse for o criado antes tal que a primeira coisa que você quer quer pode fazer isso que você escreveu uma relação transversalidade isso significa que 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 i está contido mq ou pi maj ou mps essa relação só para sentir nessa circunstância então i sou val para i entre 0 e k depois ou p q n alors ele eu pensou fazer alors porque eu pensou fazer uma composition parabólica successive de esses p k k nk eu escrevi a condição para isso isso permite de definir esse elemento esse elemento de fã tem dois potenciais k componentes connex se você conta o número de intersexões cada composição está duplicando o número de componentes então no total vai ter aqui dois potenciais k componentes e tudo dizendo pqn e uma delas e finalmente a última condição está dizendo a t certo ponto é pouco mais subtil tem uma razão para qual senão podiá criá isso antes isto é o que e que aparecem aqui e o que aparecem que aparecem são e criticos e tilda criticos então bom e bastante natural a prova não é tan simples de novo a prova não é tan simples mas é bastante natural isso está mais menos dizendo que eu tinha um problema para fazer como expliquei a e tilda críticalidade relacionada com a existência de uma décomposição blablabla então digamos não é exatamente o oposto disso e a uma relação obviamente a uma relação mas não é completamente o oposto mas basicamente aqui se está dizendo na escala e tilda e não podia fazer essas composições e não podia fazer essas composições parabolicas por falta de transversalidade quando eu estava na escala e tilda mas quando eu passei por i que é um filho que é muito menor então eu consegui transversalidade então isso consegui definir essa composição parabolica e eu obtei esse pqn aqui o importante é que está tudo completamente determinado pelo pqn e esses cas e esses elementos assim são canonicamente associados aos pqn que foram novamente criados ok então como eu vou provar esse théorème a provar e por induxão sobre ou n de fato assumindo primeiro que você já conhece esse théorème para os intervalos antériores para o intervalo inicial ou enunciado evasivo porque ele não tem para depois depois é por induxão então vai se prova por induxão sobre heno bom e eu acho que eu par aqui para hoje então o program talvez eu começo a ou la segunda a mencionando o mais juma ou duas propriedades que é rodar que estão relacionadas precisamente com essa coisa de velocidade que é mencionada ainda porque é importante a velocidade vai ser importante para o espaço de parametro mas essa propriedade de velocidade relativa dos rectangulos e vou começar na aula da segunda e depois vou passar toda a aula da segunda explicando realmente o que está acontecendo nesses intervalos de parametros e depois na quarta e na sexta explicando uma vez que o parametro é regular como a vida é boa Obrigado 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 Obrigado